Ministro Mar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, em primeiro lugar, parabéns pelos 20 anos de Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber do senhor, nessas duas décadas na Corte, como é que o senhor avalia hoje o papel do Judiciário, o papel do Supremo Tribunal Federal em relação a esse momento político do país? Camarote, nós, como você sabe, passamos por momentos muito peculiares nesses 20 anos. Enfrentamos a grave crise econômica que resulta no plano real, discutimos muitos planos econômicos, um pouco do rescaldo daquelas crises financeiras, dos planos mal sucedidos. Depois tivemos o episódio do Mensalão, que envolveu a Corte como um todo. Depois tivemos as discussões sobre vários escândalos e tal, inclusive o chamado Petrolão. E temos sido também chamados para dirimir muitas controvérsias políticas. Como o sistema é muito aberto e permite aos partidos, até com um representante, provocar o Supremo Tribunal Federal, a toda hora nós estamos arbitrando muitos conflitos que talvez, na normalidade dos casos, no direito comparado, não viessem para a Corte, aquilo que timbram chamar de judicialização da política. Então, tudo isso acontece e eu tenho a visão, a impressão de que, claro, podemos ter aqui um ou outro erro de avaliação, que se revela também no curso da história. Mas a minha avaliação é de que o tribunal tem sido um importante agente de equilíbrio na harmonia entre os poderes, faz uma arbitragem, acho que muito responsável, evita excessos de um lado ou de outro. Eu tenho, assim, então a visão de que, apesar das críticas, e as críticas são normais, especialmente nesse processo, assim como vocês da imprensa sempre recebem incompreensões, nós institucionalmente também, porque, pelo menos, desagradamos 50% dos interessados numa dada causa. Então, é natural que haja, muitas vezes, esse tipo de incompreensão. E também porque, muitas vezes, as pessoas que fazem a análise não estão habilitadas a conhecer os detalhes, as questões, as razões, a despeito de nós discutirmos isso publicamente e trazermos as nossas razões em público. Eu avalio que o tribunal tem dado uma contribuição bastante marcante para uma democracia civilizada. Nós estamos vivendo mais de 30 anos de normalidade institucional no Brasil. Isso é um dado importante. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começado em 1889. Ministro, a gente viu, ao longo dessas décadas, e até num momento mais recente, às vezes, o tribunal muito dividido em alguns temas do ponto de vista jurídico. Mas a gente está vendo agora também um tribunal muito unido, uma corte muito unida em defesa da democracia. Essa posição do tribunal, ela representa o quê? É uma ameaça que está sendo feita à democracia e à própria instituição? A gente vive um pouco esse fenômeno do populismo, em que as pessoas, seguidores de determinados grupos ou facções partidárias, fazem ataques às instituições. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno que tem ocorrido mundo afora. Dentro daquela ideia de, eventualmente, encontrar culpados. Nós não governamos bem ou temos dificuldade de decidir ou de governar por conta da existência de instituições que estabelecem limites. Quando, na verdade, a democracia constitucional, como eu já disse antes, ela existe com esses limites, com a possibilidade de controles que são exercidos. Mas o tribunal, em alguns momentos, tem vivido esse tipo de situação, em que ele vira, não é a única instituição, mas no caso específico tem ocorrido, um tipo de bode expiatório. Então, é preciso que nós também façamos uma autorreflexão e avaliemos esse quadro. E tentemos traduzir isso para as pessoas. E para isso, obviamente, nós não devemos cultivar divisões. Nós devemos ter essa capacidade de autocrítica e devemos marchar unidos. E acho que isso ocorreu agora, acho que em dois casos emblemáticos, que são aqueles casos que foram decididos pelo Tribunal Superior Eleitoral e que vieram para cá, em que, por maioria, nós tomamos a decisão no sentido de manter as decisões do Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que há uma leitura institucional que se faz e que projeta a corte mais unida. E acho que deve ser assim. Ministro, é porque tem ataques constantes à Suprema Corte, principalmente cada vez mais que se aproxima o período eleitoral. Ministros da corte e até movimentos políticos dentro do Congresso Nacional. Mais recentemente, tem uma proposta de emenda à Constituição que tenta colocar o próprio Congresso como uma espécie de casa revisora do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê esse tipo de ameaças ou esse tipo de, eu diria até mesmo, chantagem em relação a tentar emparedar o Supremo Tribunal Federal? Desde 2019 a gente tem vivido esse quadro, aquelas manifestações que se faziam normalmente aos domingos dirigidas ao Tribunal, nós tivemos aquelas pessoas que, inclusive, que expocaram fogos sobre o Tribunal. Temos vivido isso. Pedindo o fechamento do Supremo, ou aquela célebre expressão, eu autorizo, eu delego, querendo dizer que o Presidente da República estaria autorizado pelo povo, o povo aquele que está reunido na praça, que obviamente não se traduz povo no sentido constitucional, mas estaria autorizado a romper com os limites da democracia constitucional. Então, nós temos visto esta percepção absolutamente errada do fenômeno constitucional. E nós entendemos por bem reagir com o inquérito, que depois foi popularizado como chamado inquérito das fake news, com base no artigo 43 do Regimento Interno, que acho que produziu uma série de bons resultados, porque revelou que havia um tipo de organização que poderia se tornar extremamente perigosa. empresários financiando grupos de ativistas, daqui a pouco isso poderia desbordar até para ataques físicos à própria corte. Todos nós, de alguma forma, sofremos constrangimento a partir das visões que cada qual possa ter nos contatos pessoais, nas ruas e tal. E acho que, com aquela resposta do inquérito, isto foi um tanto quanto reduzido. Não tivemos mais essas manifestações, a não ser que elas sejam coordenadas, como foi o episódio do 7 de setembro. Mas a toda hora se está a caça de culpados, quando, na verdade, nós temos absoluta consciência da nossa responsabilidade em termos de preservação das instituições e também da preservação da normalidade. Eu tenho dialogado, como sabem, com os mais diversos setores, do governo, do legislativo, e sempre chamo a atenção para a contribuição que o tribunal, dentro de suas forças e dentro dos seus limites, tem dado para fazer o bom encaminhamento das questões. Nós tivemos aquela refrega, que todos vocês acompanharam, extremamente dolorosa, da jurisprudência da crise, chamamos hoje, da saúde. Aqui também o tribunal buscou um trabalho de cooperação, de entender todo aquele contexto e levou, de fato, a bom termo. Eu tenho a impressão de que não exagero, que certamente nós teríamos chegado a mais de um milhão de mortos, não for a ação do tribunal. Adotando aquelas medidas que foram tomadas, de um mínimo de isolamento social, de respeito às regras da OMS, de respeito às regras de isolamento baixadas por estados e municípios, que eram os gestores dos hospitais. Do contrário, nós teríamos chegado logo a um colapso de todo o sistema hospitalar. Agora, muitas vezes, isso é avaliado de maneira negativa.